Todo dia eu desço a carro e penso no futuro Trabalhando duro pra ganhar o pão Tenho longe minha esposa e mais duas crianças Deixei tudo pra encontrar o muro desse chão Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa força Por isso não teremos medo de nada Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa força Por isso não teremos medo de nada Se a dúvida chegar Saiba que Deus é capaz De acabar com as guerras Trazendo tempos de paz Essa é a minha mensagem, vou encerrar o programa aqui Porque o nosso tempo já tá avançado, é uma pena Deus é o nosso refúgio Deus é a nossa força Por isso não teremos medo de nada Deus é o nosso refúgio Débora Nessim, querida baiana Deus abençoe você Beijão Deus é a nossa força Graças a paralisação Volta lá, Choeira Por isso não teremos medo de nada Graças a paralisação O que está acontecendo hoje não fui trabalhar Tá vendo só? No dia que eu tô fazendo o programa Maravilha poderes frutar desse som, João Que Deus abençoe você também, querida Estamos acabando aqui, Daniele